Certeza que vocês não foram tudo lá em cima. Então vamos, vamos tentar. Pula no negócio. Olha lá, não vai, ó. E dois, tem que ir dois pra empurrar, velho. Pra descer, né? Certeza, tem que ir dois pra empurrar. Calma, gente, quebra não. Calma, gente, calma, calma, calma. Calma, teclado mecânico. O que foi, cara? O que foi? O que você tá falando, cara? Aqui não cai não, ó. Olha lá, olha lá. É inacreditável, Liminha. Vocês estão zoando aí, não.